De pagar e não para, faz tu bala com rebola na minha casa Tô ficando louco Tô perdendo o foco Tô ficando louco Essa mina é terrível Já me fez perder o foco Ela sabe que eu não brinco Se você não vai, faz tu bala com rebola na minha casa